Só na hora de usar, a gente percebe que tem que calibrar o estepe. Bom, esse aqui só está murcho, não está furado, então vamos bem devagar até um posto para calibrar esse pneu. O estepe do carro deve ser verificado semanalmente, assim como todos os outros pneus. Agora, se você não tem esse hábito, pelo menos uma vez por mês calibre o estepe e sempre coloque 2 ou 3 libras a mais. Para melhorar o espaço no porta-malas, a turma tem inventado um estepe que ocupa uma área bem menor que um pneu normal. Rodando com este estepe, a velocidade máxima recomendada é 80 km por hora. Nas curvas, redobre o cuidado. Como é um pneu muito fino, rodando com outros maiores, isso gera um desequilíbrio, o que acaba afetando a estabilidade do carro. No final das contas, não importa se o estepe é pequeno ou se ele tem o tamanho padrão. O importante é rodar com ele o mínimo possível e colocar o titular o quanto antes. Obrigado. Obrigado.